Salve, salve, tudo e tudo, de acordo com o Polafip, interência do Brasil e da Espanha, é, bomba de última hora, sobre o futuro de balboeira no Corinthians, enlouquece a fial, ficou curioso, quer saber como que está o andar da garagem, então fica até o final do vídeo, sem mais enrolação, roda a intro. Bom, rapaziada, até o momento, o jogador só tem contato com a equipe até o meio deste ano, é, tá chegando perto, né, o fim do contrato do Balboeira, a grande movimentação do Corinthians até este momento da primeira temporada foi a contatação definitiva do Avakantin Propetius, todo mundo sabe, além do atacante, o Timão também aceitou a permanência do meu campista Maicon, pelo plástico do Shakhtar Thornex, até o fim desta temporada, time ucraniano, agora um outro jogador que tem contatos errando, virou o assunto, que é o Balboeira. De acordo com as informações trazidas em primeira mão pelo jornalista Fábio Aleixo, o zagueiro paraguaio, Balboeira tem futuro indefinido no Parque de São Paulo, a equipe russa, tentadora dos direitos do Metronel, ainda não teria sido procurada pela diretoria do Corinthians, agora a novidade que atualiza a situação do jogador é o interesse de dois clubes em contar com o paraguaio, segundo a população, um time brasileiro e um time espanhol estaria interessado em se contratar ou demissor, porém nenhuma proposta foi feita até o momento. Sobre Balboeira, algumas coisas que eu apurei, Timão de Moscou espera o jogador em ontem de junho, o Corinthians ainda não fez nenhuma oferta ao Timão, nenhum clube fez proposta, mas a interesse do Paraguai tem um time do Brasil e outro da Espanha, publicou o jornalista Fábio Aleixo. Balboeira tem contrato com o time do Moscou, da Rússia, até o meio da temporada de 2025, conforme o Transfemaque, o zagueiro paraguaio tem 31 anos, tem seus direitos econômicos afalhados em 6 milhões de euros, a precisão de ao menos 33 milhões de reais na confissão atual. Balboeira é uma passada na minha opinião, se o Corinthians é mole, com certeza vota para o Europa, acho que para um ou outro clube brasileiro, acho que ele não vai não, né, porque a segunda barreira é do Timão, se ele quisesse, tinha outros clubes brasileiros, aí decidiu escolher o Timão, acho que ele vai, tudo indica que ele vai para a Europa, né, para a Espanha, se o Corinthians é claro, não procurar o Tínamo, né, e procurar contratar, definitivo, né, que seria 33 milhões, mas saja a grana, né, vestir uma graninha no, como é mesmo, é, contratos como do Maicon, do Euroaperto, fora as ventas, né, da Fazenda, vamos ver se vai conseguir ter a grana suficiente para contratar o Balboeira, senão pode estar, tchau, tchau para o general, né, e vocês, já sabiam, deixem um comentário, se inscrevam, deixem o like e compartilhem, até a próxima, tchau.